Olá, meu nome é Tatiana Tagliatti Maciel, eu sou do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e hoje eu vou apresentar o trabalho O Primeiro Registro de Predação da Praga de Cajueiro por Vespas Sociais. As Vespas Sociais, conhecidas também como cabas e marimbondos, são insetos abundantes e estão distribuídos por todo o território nacional. Sua dieta é composta basicamente por lagartas de Lepidóptera e por isso elas apresentam um papel fundamental no controle natural de pragas. As lagartas são pragas de várias culturas, inclusive do cajueiro, que é uma planta nativa brasileira cultivada com maior intensidade na região nordeste e apresenta grande importância socioeconômica para a população. O objetivo do trabalho foi descrever pela primeira vez o registro da Vespa Social Cartegelos Comunes predando uma lagarta desfoliadora Praga dos Cajueiros. O registro ocorreu de forma ocasional em um fragmento de floresta estacional semidecidual no município de Altos, Piauí, Brasil, próximo a uma plantação de cajueiros. Adultos da Vespa Social foram avistados predando lagartas e pupas da Praga dos Cajueiros, fazendo buraco nas folhas que serviam de abrigos com as mandíbulas para ter acesso à parte mole do inseto. Em seguida, faziam os macerados e carregavam para o ninho, que estava próximo do local de observação. Esse é o primeiro registro de predação da lagarta saia justa por Vespas Sociais. As florestas de borda, onde foi realizada a observação, caracterizam uma peça importante na manutenção da biodiversidade em ecossistemas agrícolas, servindo de abrigo para os predadores naturais de praga. Assim, as vestas podem intensificar o controle biológico natural a longo prazo. Como essas vestas podem percorrer até 300 metros em busca de presas, a conservação das colônias próximas às áreas de cultivo é de suma importância. Para que esse tipo de controle se popularize, ou seja, o controle natural realizado por predadores, é importante a conscientização dos proprietários de terras para impedir a remoção das colônias e ações de divulgação e capacitação por parte da sociedade científica, para explicitar a importância ecológica desses insetos.